Música E aí, fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal Trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série Os Cientistas E dessa vez aqui galera, depois de muito tempo né, estamos aqui com o Nofaxo Ei, olha eu aqui invadindo de novo do lado de fora do trailer porque me chutaram da última vez Ah não Nofaxo, desculpa cara, mas você vai vir comigo velho Não, 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 eu tenho trauma dessa arma, sai Não, vamos descendo, vem comigo aqui porque também Cadê? Ah, você me travou aqui em cima Me solta O que você tá fazendo, o que você tá fazendo aí? Calma, eu tô me lerando, me bate não senhor Desculpa, eu sei, eu vou perdoar, desculpa Jesus Calma, calma Vem comigo, Cauê Vem comigo porque mano, até agora ainda Eu queria ter matado o bichinho, eu te sacava Até agora eu não perdoei o Cauê Nofaxo, como você acha que é a melhor forma de matar o Cauê velho? Vem cá Galera, eles me deixaram aí dois anos galera, dois anos eu tô ali, deixa eu passar Sai daqui, não, não, abre a porta aí por favor velho Não, agora gente Você pegou o Nofaxo Sai, ah não Tá, mas deixa o Cauê ir pra lá galera, o Cauê matou o nosso zumbi Não, pera aí, deixa eu me redimir galera, ó, eles me prenderam lá Eu não tive, mano, eu nunca soube que o zumbi morre com cura, desculpa tá Nofaxo? Aí que você, pô cara, vai curar o zumbi do que? Não, a galera ficou, a galera ficou brava, mano, eu vou lá saber que zumbi morre com cura, mano Mano, quando o Nofaxo descobriu isso, ele chorou lágrimas de sangue, né velho É, eu percebi, porque me deixaram Eu quase me virei zumbi também, mano A galera me deixou, vocês me deixaram o maior tempo lá esperando, valeu galera, amo vocês, tá? Mas, enfim pessoal, o que nós vamos fazer no episódio de hoje, cara? Nós vamos fazer alguns relógios que nos permitem controlar o tempo, né? Ah, basicamente tem um relógio que nos faz com que o tempo mude, deixando mais rápido, mais lento e até na versão Matrix, né? Pra isso, ó, nós vamos precisar de 4 ouros, 1 botão e 1 diamante, 4 diamantes, quer dizer Ah, galera, eu acho que a gente vai precisar sair pra minerar, porque... O Nofaxo tá tentando me bater Vamos ver quem puxa o Nofaxo, hein? Ai! Eita, eu ia puxar ele também, só que... Mano, galera, só pra falar o seguinte Tudo bem que o Nofaxo pode ser que seja mais esperto que nós dois, mas ele ainda tem que... Ele já fez aquele negócio, TT? Já, né? Que eu me lembre não, eu não sei qual o negócio Não, não, vamos sair pra minerar, eu, você e o Cauê pegar um pouco de ouro e diamante, por favor Que os meus já acabaram, cara Galera, ó, descobri porque o pessoal me convidou pra sério, os caras me chamaram minerar, trabalha escravo Não, não, mano, quer ver, pega lá seu robô O Nofaxo não é escravo, irmão Pega lá, pega o robô Mano, esse robô não tá funcionando também? Não, esse daqui não tá funcionando Você não colocou carvão dentro dele, aperta shift e o botão direito que você coloca carvão dentro do robô Ó, foque aí no seguinte, encontrem carvão, carvão não, ouro e diamante, beleza? Ah, eu botei pra você, valeu, Nofaxo Eu botei, isso é foda Eu botei agora, sai daqui Eu recomendo pegarem o robô com a gravity gun porque fica mais fácil Caraca, eu morri Eu peguei o Nofaxo com o robô Ah, galera, o inscrito clone de hoje aqui é 123AD567, cara Que nick, parecia na da Malena 0202, velho Ai, não é pra você morrer não, faz Ah, beleza Eu tava sendo sufocado Ó, vamos ver se agora... Ô, Nofaxo, você pegou meu robô que tava embaixo, velho? Não Pera, deixa eu pegar ele aqui Tá aqui, tá aqui ainda É, eu tinha deixado ele aqui rapidinho Ah, então Mata a galinha, mata a galinha aí, velho Galinha assassina, mano Ó, seguinte Peguem ouro e diamante, por gentileza, cara A gente tem que pegar mais um pouquinho de minério Não, diamante... Ah, mas você tem a bactéria ainda Com a bactéria fica mais fácil Entra aqui, não, não Não, pra falar a verdade Não é que fica mais fácil É porque a gente, ó Aqui já tem bastante minério exposto É só pegar agora, velho Sim, beleza Tô entrando aí Ah, só pra falar um negócio Ó, mano Ainda... O Nofaxo, ele vai ter que fazer a iniciação, né? A gente não falou isso daí Mas tem a iniciação E o No vai ter que fazer, né, velho? Porque não é assim Então... Qual que é? Que iniciação é essa, sim? Pronto, esse negócio de iniciação Eu já me matei Você não lembra, não, TT? Todos os cientistas têm que ter a iniciação Tem duas camas lá Ele vai ter que ter uma cama dele Pra ele falar o bom dia, cientista, mano? Todos os cientistas têm que saber isso Todo Desculpa Mano Eu não sei se ele tá preparado ainda Tu vê que ele pode ser Ele pode ser mais esperto Eu caí dentro Pera Mata Ah, caraca, mano Eu sou muito inteligente, velho Quase fiquei preso dentro do negócio Com o Gravel Inteligente sou eu que matou um zumbi Com o Kura É, isso aí é... É pra pegar, é pra pegar Pega diamante Nobel da burrice Diamante e ouro Eu tô pegando aqui ouro, velho Tem uns aqui em cima de mim Não, diamante eu não achei, não Eu só achei ouro aqui Ah, legal Meu robô não funciona pra cima, velho Ai, tomei um tabeçado aqui Ai, sai, vaquinho Ai, eu destruí o meu robô, velho Não Tá, galera Eu caí no fax Nós vamos dar uma minerada, né Pegar um pouquinho mais de... Nossa, bem que ele destrói só E ficam todas as partes, né Pegar ouro e mais diamantes aqui Onde as bactérias estavam E a gente já volta, galera Boa, galera A gente pegou aqui Bastante diamante Bastante ouro, né Quando você tem vários amigos Trabalhando junto Tudo fica mais fácil, né É Agora... Me bateu um pouco Mas tudo bem É, eu tomei chibatada Pra minerar Não, não Você viu, né Não, Fax Você tá vendo, né A galera não vê Como é que é o tente que é Cara, mas não Você sai fora Você sai fora Só coisas que acontecem, né O TT, ó Quando a pessoa não sabe quem manda Ela fica assim, TT Olha aí, ó Não, pera Calma que eu tô fazendo O meu relógio aqui Como que é Não, Fax Aqui você só é Apenas um aprendiz Não, Fax Olha lá Puxa ele de um lado pro outro Cauê Puxa ele pro seu lado Eu tô mostrando essa brincadeira Deu virar bola não, mano Aqui você não é cientista Desculpa Mesmo que você seja esperto Morre aí Cientista não é só ser esperto Tá Tá Olha aqui, pessoal Eu fiz um relógio Que ele é É um relógio normal, né Deixa eu ver se Se ele controla o tempo De alguma forma Vou clicar com o botão direito nele Caraca, velho Olha como que eu tô Pula aí Câmera lenta Você tá em câmera lenta também, Nofax? Não Tô? Não, ninguém tá O Nofax tá, velho Como, gente? Pera aí, pera aí Taca aí, deixa eu ver Ah, você tá em câmera lenta mesmo Mas a gente não Ó Não, pra mim você tá Pera Taca aí, taca aí Agora tá todo Deixa eu ver, pera Tá todo mundo na velocidade normal Agora tá todo mundo em câmera lenta Uuuuh Que legal Não, mentira Tá, mas ó O mais legal ainda Que dá pra fazer Ah O relógio Matrix, velho Esse daqui é o relógio mais fera de todos, velho Pera Ah E eu preciso fazer outro desse de tempo aqui Ah Que se eu não me engano Ele faz com que a velocidade Volte ao normal Deixa eu colocar aqui então Dois deles Deixa eu ver, deixa eu ver Mas deixa eu ver depois Deixa eu ver O cara, fiquei curioso Sim, calma, calma Calma, calma Tem, tem Calma Tem, tem Seguinte, a gente precisa de neve Tem neve por aqui, velho Tem Não sei Não, neve a gente não Não, deve ter lá fora Não, deve ter lá em fora Deixa eu ver Não, acho que neve a gente não vai ter Mas chega aí Nofax, o Cauê Ah Vamos testar o relógio de Matrix, velho Vem cá Sobe em cima do trailer Vixe Ó A nossa história Ó Bom Cheguei, Nono Como é que sobe em cima do trailer? Tem uma escadinha aqui atrás dele Nossa, novato é difícil, né? Novato Vem cá Ó Vou ativar o relógio do Matrix, hein? 3, 2, 1 E ativei Caraca, mano Olha isso Caraca, você tá voando? Não, mano Eu tô Outro Que isso Que isso Cara Que top, velho Eu não entendi nada Eu vou tentar bater em você Peraí, peraí, vem cá Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi Mano Nossa, olha o olho Bota a gente, bate nele e demora Calma, calma, calma Eita Eu não consigo nem mudar o A hotbar aqui, velho Pera Eu tenho que colocar Qual que é? O 5? É, o 5 Vamos tentar voltar o relógio pro que era antes Deixa eu ver Não, ainda não tá Caraca, velho A gente tá correndo muito rápido agora Como assim? Só você tá correndo É sério? Vocês não tão com o efeito disso não? É um creeper Não Peraí, eu vou colocar o Matrix Nossa Eu ia colocar o efeito de Matrix nele Não deu muito certo Ai Nono, usa aqui, olha Toma o relógio Põe o relógio de Matrix É só apertar o botão direito? Aham, vai Nossa Olha lá Então, eu tô falando Ah, todo mundo tá ficando Eu tô falando, velho Nossa Que da hora, mano Eu isolei o Nufaxo, velho Cadê o Nufaxo? Tá subindo, mano No ar Tá caí, Nufaxo Tá aqui, tá aqui Deixa eu ver Caraca, velho Eita Caraca, tem um creeper? Tem um creeper? Nossa, agora tá andando mais rápido Pelo jeito Deixa eu ver, deixa eu ver Ai, tinha um creeper Caraca Ai, quebrou Aonde esse creeper tava, velho? Caraca, ele quebrou casa, velho Puts, galera Ferrou Deixa eu tentar voltar o tempo ao normal Pronto Voltei, voltei É Não, Vaxo Vou fazer o seguinte, velho Vamos desviar de flechas, velho Esse relógio Matrix é perigoso, velho Sim, não Dá pra fazer bastante coisa com ele Deixa eu ver, Nuno Taca aí É muito louco, velho É muito louco Deixa eu ver Caraca, eu tô devagar Mano, todo mundo fica devagar Não Sai daqui, coelho Caraca Como é que eu saio? Como é que eu saio? Clica nele Clica no botão direito nele Ah, não tá dando Peraí Aperta mais duas vezes Eu vou parar aqui, calma Pronto Não, agora tá tudo muito rápido Eu não consigo Pera, me emprestei, coelho Eu não consigo Eu não consegui nem tacar Ah, taquei Ai, peguei Vamos ver se voltou Eu tô pra sempre Não, pronto Agora voltou, velho Ferrou, TT Eu tô pra sempre, velho O Cauê O Cauê Pera Não faço Vamos aproveitar que o Cauê tá aqui Vem cá, mano Caraca, eu não consigo, mano Eu não consigo sair, mano Cauê Agora que vai ser divertido Boa sorte pra eu tentar desviar dessa flecha aqui, cara Peraí, peraí Olha o Cauê andando, galera Não dá, mano Ah, peraí, vai Taca, taca Eu não consigo nem mudar Não, nunca Ai Me mata logo Me mata, me mata Caraca Ai Deixa eu ver se eu vou ficar assim Eu não consigo nem clicar no negócio, velho Eu acho que você tá preso no espaço-tempo, Cauê Sim, velho Eu não consigo nem renascer Nossa, o Cauê tá com problema, velho Galera, o Cauê ficou doente Eita Nossa, eu fiquei pra sempre Ferrou, velho Velho, ferrou, velho Que tal você se vingar do Cauê De tudo que ele ficou falando de você Ser novato Essas coisas assim Me empresta o seu grafite can, hein Por favor Ih, claro, mano Peraí que eu só vou fazer aqui uma Ah, não, já tem um arco Eu vou fugir, velho Nunca me pegarão vivo Vem cá, Nono Ah, nessa velocidade eu posso Pera, pera, pera Como que é? Eu vou fugir Nunca me pegarão Pera Ok, eu ia fugir Nunca me pegarão vivo Para, Maxi Ah, então, né Aqui, a gente consegue Cauê Você acha que você não tá muito devagar, não, velho? Peraí que eu vou Nonfax, olha aqui Ai Foge, Cauê Ai, não Presta grava de cães Pega aí, Nonfax Não Eu me enroquei Pelo Nonfax Tá pegando fogo Nono Vamos zoar com o Cauê Das piores maneiras possíveis, mano Vamos jogar ele pra cima Deixa eu ver Ele cai em câmera lenta, velho? Lá, 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 lá Já voando Caraca, velho Vamos tentar dar uma flechada nele Eita Olha, ele te segurou por um pouco Galera Dá pra gente mirar na cara dele, ó Ó Red shot Nossa Ó, agora eu vou fazer o seguinte, Cauê Como que joga com força? Nossa Eu tô no Matrix também, velho Ó Já vou dar uma flechada no Cauê Em câmera lenta Aqui Morreu Nossa É muito estranho Mano, é muito estranho, TT Dá um relógio aí Deixa eu ver se consigo voltar pro tempo e espaço Peraí, eu vou mirar ali no Nonfax Não, Nonfax não é inscrito não, velho É, eu vou pôr de volta aqui, cara Caraca, mano Mano, você vê a flecha andando em câmera lenta, velho Que da hora Olha isso aqui, galera A gente atira a flecha, ó Mano, olha ela andando Nossa Nonfax, tenta desviar aqui da flecha, velho Quer ver, ó Toma aqui Pega o relógio do Matrix Coloca Pega Coloca Aplica as forças Nossa, velho Eu tô pra sempre assim, velho Ferrou Aí, ó Tô Tô no No tempo contigo também, hein Ó Desvia da flecha, hein Preparado, cara Preparado 3, 2, 1 E Toma Ó Mira no ponto futuro Caraca, olha a flecha É muito rápido a flecha Tem câmera lenta, sim, velho Ó Ó Ela indo Olha ela indo Ainda vou pegar, velho Ainda vou pegar vocês Ainda vou pegar vocês Ó Ó Ó Ó Nossa Desviar e tomar no fax Aqui Não Nossa Ai, tá me dando agonia, velho Tá me dando agonia Vou bater Ai, tomei Agora foi, velho Olha lá, olha lá Olha lá Toma Dá certo aí, ele Não Não, a flecha Mira aqui pra cima Ah Não Caraca, eu tomei dano de onde, velho Caraca Ah, foi de queda Cara, é só atirar uma flecha pra cima Não, não vai pegar em você Ela, ela cai Vem no fax Pera aí, dá, dá um negócio aí Dá um negócio aí Aí, ó Voltamos ao normal Voltamos ao normal Pera, deixa eu pegar o Cauê Para Eu vou isolar ele em cima Não é legal ficar fazendo isso Ai Nossa, como eu matei você? Ah, o Cauê tá voando Como eu matei ele? Olha lá, olha lá Ó o Cauê O Cauê tá voando Cauê, você tá caindo muito devagar, velho Não, assim, eu tô vendo eu caindo devagar Nossa, eu consigo ver a flecha Tipo, eu consigo ver Tipo, a flecha saindo Tá ligado? Cauê, volta lá pra cima Nossa, como é que vem pra cá? Nossa Nossa Olha lá, olha lá Nossa, o Cauê tá... Mano Olha, peraí, 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 peraí Eu vou conseguir cair na água Peraí, peraí, olha Caraca Vai, Cauê Se o objetivo é cair na água, velho Ah, não dá Quebra ali o gelo Quebra ali o gelo Eu não vou conseguir cair na água Mano Nossa, mas eu tô voando até agora Eu acho que até quando você cair O gelo já vai ter derretido já, mano Vai ter virado o gelo de novo, velho Nossa, galera Ah, vai ter... Até tirei a mão do mouse aqui Já desiste Vou botar um cronômetro aí Nossa, ali o caindo, velho Olha o caindo Dá até pra brincar de acerto o alvo com o Cauê, ó Vou mirar O ponto futuro é aqui, ó Ah, não Eu esqueci que não tá tão lento assim, ó Não Nossa Olha o que eu ia Ah, não, 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 não Cai Cara, muito fera Não, eita, colocaram Quem colocou? Nofaxo Não Eu tenho controle do tempo Não Agora eu vou fugir com o controle Porque você me fez minerar hoje Oh Virou o conto feiticeiro Só que só tem um problema, Nofaxo Pera, deixa eu sair daqui Se eu conseguir sair daqui Eu preciso subir um bloco, mano Se eu subir um bloco, você tá ferrado, velho Ih, galera Ó Não volta mais, velho Ai, caraca, eu só preciso subir Nofax, me ajuda, Nofaxo Bugou aqui também, mano Não volta mais Eu não consigo, velho Ferrou, a gente bugou o negócio Nossa, ficamos presos no tempo Não, pera Eu fugi Voltou, voltou, voltou Voltou Cara, ó Pera que eu vou ficar mega rápido Nofaxo, você ainda quer fugir, cara? Yeah Nossa Aí Pra mim vocês estão na mesma coisa Pra mim vocês estão na mesma coisa Nossa, ó Esse aqui tá tipo tudo um pouquinho mais rápido, fraga Mas, galera Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje De Os cientistas Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar aquele gostei E de compartilhar o vídeo E muito obrigado Mano, olha a velocidade Será que eu mineiro mais rápido assim, velho? Cara, eu tô numa velocidade acima do normal, velho Tipo Tá mesmo Eu tô andando rápido até Mas vamos ver pra mim Caraca, nofaxo, olha isso aqui, velho Caraca, mano As pedras some Mano, muito bom esse relógio, cara Pra minerar, pra fazer as coisas Eu ficar nessa velocidade, pra mim, tá legal, velho Eu gostei de ficar Velho É, eu adorei Não, agora que eu tô morto aqui no chão Eu não consigo nem andar Beleza, né? É assim a vida, né? Velho Eu mereço que ele caixi Não, eu mereço Mano, eu não tive culpa Nofaxo Lógico que teve Quem pegou a porção nele? Quebrando uma madeira, hein Mano, eu quebro a madeira tão rápido Que ela até demora pra dropar, velho Cara, muito bom esse relógio Mas, galera, se tiverem gostado Desse episódio bem maneirinho Da série Os Cientistas Não esquece de deixar o gostei Passar no canal Do pessoal que tá na descrição E é isso Valeu e fui Tchau Tchau